Duas dicas e alertas muito importantes para vocês não caírem em golpes. Estão utilizando sites falsos para roubar dados, clonar cartão, e eu vou ensinar você de uma vez por todas a não cair mais nesses golpes. Se você clicou nesse vídeo hoje é porque você está buscando informações sobre o cupom da vez, esse aplicativo, se você quer saber se ele realmente é confiável, se dá para ganhar dinheiro com ele, qual que é a forma de trabalho dele. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo sobre ele, o que é verdade, o que é mentira. E eu também estou vendo muita gente aqui falar um monte de besteira sobre ele. Eu quero te dar toda a explicação possível desse aplicativo e eu também quero dar duas dicas e alertas muito importantes para vocês não caírem em golpes, porque já inventaram três nomes para o cupom, mas só existe um original e eu vou explicar tudo aqui para vocês se realmente vale a pena. Estão utilizando sites falsos para roubar dados, clonar cartão, cai no golpe do boleto, a internet também é muito usada para o mal e eu vou ensinar você de uma vez por todas a não cair mais nesses golpes. Bom pessoal, primeiro é importante a gente falar como é que funciona esse aplicativo. O cupom da vez, cupom cash ou cupom pay, ele é um aplicativo criado para grandes marcas. Então o que esse aplicativo faz? Grandes marcas se cadastram lá e ela vai pagar você para liberar cupons de desconto para os clientes dela. Então elas têm uma lista de produtos que estão próximos de vencimento, produtos que não saem do estoque e uma inteligência artificial criada por esse aplicativo do cupom resgata todo esse estoque, tudo o que essa empresa precisa despachar rapidamente e você vai ser responsável por ficar gerando esses cupons e as empresas, as grandes marcas enviam esses cupons para os clientes dela e esses produtos são vendidos. Então ao liberar, ao você liberar esses cupons, os clientes delas vão receber e vão fazer as compras desses produtos que estão parados no estoque dela e é dessa forma que você vai receber o seu dinheiro. Quanto mais cupom você libera, mais dinheiro você ganha. É claro que não dá para ficar rico, então se você viu algum vídeo te prometendo mil reais por semana ou qualquer outra loucura dessa, não acredite, tá? Se você se dedicar ali uma, uma hora e meia por dia, resgatando esses cupons, você consegue tirar aí entre 200 e 300 por semana. Eu vejo como uma grande oportunidade, dá para sim estar ganhando uma graninha extra, o que ajuda no final do mês. Mas para que isso aconteça, pessoal, vocês precisam tomar muito cuidado, porque só existe um aplicativo oficial, o original. Está tendo várias cópias, vários golpes, pessoas inventando várias mentiras e é por isso que eu quero ajudar vocês. Se vocês não sabem qual é o site oficial para estar tendo acesso a esse aplicativo original, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá, comprar com total segurança o seu acesso. Se você fizer tudo isso que eu expliquei, deixar ali certinho esse horário para você se dedicar, você vai conseguir sentir uma graninha extra, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês fiquem espertos aí com esses golpes. Tchau, tchau.